Essa é a equipe Natureza Vertical, na Serra de Tocaia, Faticui, cheio de animação, e aí Tadeu, e aí, Tadeu tô guardando lanche, vou mandar um abraço aí ao Charlie, que não foi estar com a gente, tem medo, desceu em pedra alta, e o Sandrinho também, que tremeu, reticui, verdade, só em frente quem aguenta. Serra de Tocaia. Tadeu. E aí, Tadeu, puxa a corda, acorda, caramba, que bom, 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 Tadeu.